Tiki Black Unified Call me Bob Noir Oi Bob, tudo bem? Eu joguei a Miraculous RP Porque eu vou mostrar o pacote Uou E se você ainda não pegou, ainda dá tempo Porque eram 24 horas, o pacote liberou ontem No caso, no dia que eu tô gravando, né? Só que o vídeo vai sair dia 22 Então, ó, só vai ficar disponível de graça pra você coletar até meio dia Mais ou menos aí, então coleta já Que ainda dá tempo, mas tem que ser na pressa Como consegue, Belinha? Clica na loja aqui, ó, no celular Loja No carrinho aqui do lado E vai ser esse primeiro e vai ter um botão, comprar Só que na verdade é grátis, aí você clica e ganha Beleza? E depois vai voltar a ficar aqui nos Robux, hein? Então vamos reagir a esse pacote Porque eu também resgatei, né? Agora Então vamos reagir junto, que eu ainda não olhei Quer dizer, olhei ali no palco, né? Olha que bonitinha A Layla sem a peruca e a lente Ela é bonita mesmo sem a peruca e a lente, né, gente? Só fiquei meio chocada Porque eu falei, como assim? Foi tudo uma mentira? Não fiquei acreditando Então, ó, temos aqui Vamos olhar os detalhes Macacãozinho Jaquetinha A bolsinha, olha só É um acessório Gostei já Dá pra fazer personagem É as pulseirinhas Só que é grudado Então não é acessório Cabelinho E roxinho Então vamos... Eita, gente Já ficou com o cabelo Tá bom Ah, é a Cerise Não é a Layla Não, gente A Layla é assim Cerise é ela com fantasia, não é? Ai, gente Esse nome é confuso É Layla Eu só sei que é Layla, tá? Aí, ó Ai, que bonitinho Deixa eu ver as outras Pra ver se eu salvo Hum Achei meio básica pra salvar Mas muito linda Eu vou salvar a Eudibugnor Melinha Então agora Vamos para Ela é a Roxer E o episódio é revelação Ah, não É É que teve multiplicação Parte 1, parte 2 Uma das duas partes Chamava revelação também, né? Acho que é isso, gente Que essa quinta temporada Foi tudo meio confuso Assim, parte 1, parte 2 Parte 3 Parte... Então Fiquei meio confusa Mas me corrija Antes dos comentários Se eu estiver errada Então, ó Aí, pela Alliance Ela hipnotizou todo mundo Contra Ladybucket no ar E a Marinette fez seu discurso Sim, o Baratex Mas convenceu Só que não E é isso Muito bonita, viu, gente? É, a Volpina Vermelha Quase, né? Então vamos fazer Ah, eu vou deixar minha luva Acho que vai ficar legal Tá aqui a tradução Trapaceiro Mas vamos pesquisar Boxer Ah, então tá certo Não Não sei Vamos ver Eita Pera Gente, eu tô ficando com o cabelo Ok Mas eu não gostei Ficando o olho, né? Tá bom Tudo bem Não gostei tanto Ela na minha versão, gente Eu não tô enxergando, é Faz mal pra visão Ficar tampando o olho Então se você tem uma franja no olho É melhor você cortar Porque faz mal pra visão Olha as patinhas Tem patinha Mostra no desenho isso, gente? Mas bom O jogo tem parceria Então vamos confiar, né? Agora A mãe dela ficou no palco Calma aí Se você não coletou ela Já coleta que tem vídeo aí no canal É a Sans Colote Não lembrava nem que o nome dela era assim Mas é Então, ó Ela não tem cabelo Então a gente vai ter que tirar Vamos ver, ó Blusinha Calça Pá E pá Um pouquinho Um pouquinho grande em mim Mas tá bom Tcharam É, essa eu também não gostei muito em mim, né? Mas tudo bem Mas calma aí Vamos pegar a normal Aí é melhor, né? Aí ela tava grávida, né? Só que, ó, gente Na verdade é falsa essa grávida Ah, não Então para aqui embaixo Já vi que tava aberto assim Eu ia mostrar a falsidade Mas tá certo, então Ela tava grávida Era menina ou menina? Não lembro agora Acho que era menina Não lembro Só lembro que ela tá grávida desde Nova York Aí do nada sumiu Na barriga dela E do nada Vai saber, né? Então Essa daqui é a Sans Colote Sans Colote E agora E agora A Bug Noir A mais amada Gente, foi Acho que o meu episódio favorito Da quinta temporada, né? Que ela lá derrotou o monarca Aqui na mansão Caiu tudo no chão, né? Nossa, foi muito legal Vocês também gostaram? É claro Olha só Ela é muito linda também, né? E ninguém esperava Que ia fazer essa fusão Só achava que ia fazer lá na Centésima Temporada Mas olha lá, gente Não demorou tanto Pra fazer essa tão esperada fusão Desde a primeira temporada E o próprio Gabriel Gretchen Também fez, né? Ela apareceu lá A tique enorme O plague enorme Esse cara é feio, né? Coitado Me assusta Dorzinho Mas tá Fizeram até meme Achando que o Adria Ficava triste Pela morte do pai E fez uma festa da PC Ah, gente É o Adria mesmo, né? Então vamos Transformá-lo em mim Que ela com certeza Eu vou salvar Ó Ai, a luvinha Ai, eu amo Quando a luvinha é acessório Porque dá pra fazer Tanta coisa com essa luvinha Vocês não tem noção Ó, cabelinho Olha isso Não dá pra jogar Por causa do tutuzinho? Não Vou tirar? Não Luvinha Olha só Acessório de pescoço Não dá pra ver Porque acho que o meu queixo É um pouquinho pra frente Assim? Ainda aparece o pescoço O ioiô Não dá pra ver Orelhinha Blusa E calça Tcharam Olha só Gostei, hein? Vou salvar Não ficou aquelas coisas também? Mas tá bom Eu vou colocar um efeito E aí fica bom Tcharam, poppies Olha só Ficou muito linda Não sei se eu salvo Deixa eu lembrar Das minhas Salvadas Vamos lá Bug Linha Ah não, já sei Bug Linoar Bug Linoar Bug Linoar Ai, ficou estranho Bug Linha Noar Bug Linha Noar Bug Linha Noar Bug Linha Noar E você que tá assistindo o vídeo até aqui Eu tenho um desafio pra você Acho que você consegue cumprir, né? Se você tá assistindo o vídeo até aqui Comenta a hashtag Gato Que é um dos miracos que ela tá usando E meu animal favorito Então hashtag gato E junto com a hashtag Coloca aí também seu animal favorito O meu, acho que é gato e coelho Nunca tive? Não Mas eu acho fofo E também sou mais mansinha Gato dorme, come e gosta de carinho É isso Fechou E coelho também Mas come, né? É, coelho corre um pouquinho mais É isso Então, ó É esse o pacote Só que temos spoiler do pra sua personagem Que está bem aqui, ó Você vem Você vem aqui no carrinho Clique no ponto de interrogação E aqui embaixo Temos a sombra Que eu já vou revelar Que no outro vídeo eu pedi pra vocês adivinhar Então nesse já vou revelar É a Laila fantasiada Que é a Laila desmascarada Desmascarada, não Como que fala? Mascarada, né? Ela disfarçada Enganosa Venenosa Ah, esqueci do item de testar, né, gente? É da senhorita Sangos Então é dela Vamos ver Que isso? Gente, que isso? Eu não lembro desse aqui no episódio, não Ah, tá Tipo um ioiô Eita Vocês lembram disso aqui do episódio, gente? Coloquem nos comentários Que eu não tô lembrada, não Eu só lembro dela Lá na prefeitura Lutando com a Lady Bucket No ar E só isso Memória Pouca É que já faz tempo também Que eu assisti, né? Ai, gente Essa temporada 6 Tem que lançar logo Ai, já estão vazando imagens Vocês viram, Pops? Estão vazando imagens Da sexta temporada Ai, a Lady Bucket No ar Se for daquele jeito mesmo Estão lindos Eu gostei O Cat No ar Tá menos sem graça Que eu acho o Cat No ar Muito liso, assim Já enjoei Nossa, velho Gente, eu amo o Cat No ar Meu herói favorito Mas Sendo sincero Ele já tá sem gracinha Ai, eu gostei muito Coloquem na tela Ó, as duas imagens Da Lady Buck e do Cat No ar De spoilers, né? Em geral Olha só Ai, eu tô muito animada O primeiro episódio É sempre um choque, né? E o último mais ainda E no meio, o pessoal já Ai, tá chato Ai, depois lá Vem chegando no final Que vai ficando mais legal ainda Então É muito bom, né? Uma temporada nova Faz tanto tempo já, né? Parece que faz um ano Na verdade, já faz mais de um ano, né? Nossa Passou muito rápido Ou não? Beleza, tudo bem Talvez Então, Pops Isso foi o vídeo Espero estar assistindo E tchau Beijos para todos vocês Tchau Até o próximo vídeo Tchau, tchau Resgate o pacote Tchau Tchau Tchau